Vamos, gente, vinda! Vinda! Uh! Vinda! E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba, só fica parada Não canta no samba, não come nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, tá novas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita ova Salve a Bahia, sim! Mas a gente gosta quando a baiana Requebra direitinho de cima e embaixo É ver os orninhos e dizer que são filha de São Salvador Oh, 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 oh De São Salvador Baiana que entra no samba, só fica parada Não canta no samba, não come nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, cala nas cadeiras E deixa a moçada com a mão na boca A falsa baiana não entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém dá rouba Sou de Abaí, é senhor Mas a gente gosta tudo em Abaí Não me quebra direitinho, de cima a embaixo Rebe nos olhinhos e dizem só que é de São Salvador Oh, 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 de São Salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh Oh, oh, oh